O quadro temporal de ontem, segue dando o que falar, parece que até caiu o mundo em algumas regiões do DF. A Kátia Gomes está em Vicente Pires, ali em Águas Claras, para mostrar para a gente a situação. Um dos lugares mais atingidos foi Vicente Pires. A gente viu imagens dramáticas de ontem e o drama continua hoje, né Kátia? Continua sim, olha só, né? Mostramos agora há pouco, vou mostrar de novo o reflexo aqui da chuva de ontem, né? Esse ponto onde nós estamos, aqui ao lado do viaduto Israel Pinheiro, foi um dos mais afetados. Aqui carros pararam, não tiveram nem como sair do lugar, porque quem tentou passar por aqui ficou ilhado os veículos, teve até veículos que boiaram por causa dessa chuva. Bom, nós preparamos uma reportagem sobre os estragos causados pela chuva de ontem, vamos ver agora. Pela manhã, funcionários tiveram muito trabalho para tirar toda a lama deixada pela chuva. Aqui já é a quarta vez, já, que a loja inunda aqui na Vicente Pires, né? A loja de pneus fica ao lado do estacionamento do supermercado, onde carros boiaram. Carro boiando, olha isso. Resultado, carros sujos de lama. A rua 3 de Vicente Pires, ao lado do viaduto Israel Pinheiro, foi uma das mais afetadas. Aqui, veículos ficaram ilhados, ninguém passava. A força da água arrancou o asfalto e até pedaços do meio fio. Do alto dá para ver o rastro de lama na pista. Tratores trabalhavam para tirar a sujeira. A rua 10 está intransitável. Tratores e caminhões estão trabalhando para retirar toda a sujeira. Os carros que tentam passar por aqui têm bastante dificuldade. Isso porque a rua foi praticamente bloqueada. Mesmo quem está acostumado com os alagamentos em Vicente Pires, se surpreendeu com a forte chuva que caiu na tarde de quinta-feira na cidade. Ontem ela veio até na porta da loja ali. Ela costuma vir até aqui, ontem ela ultrapassou, ela foi até ali. Estava a lama e tudo e o menino está lavando também justamente por conta da chuva. Foi muito grande, muita lama aqui. Os comerciantes não aguentam mais tanto prejuízo. Quem depende de vida interna aqui na Vicente Pires não está conseguindo se manter. A situação nossa agora é procurar um depósito fora daqui e mudar daqui também. Mesmo os galpões sendo o próprio, o galpão da empresa, a gente vai tentar mudar daqui porque a situação aqui, pelo jeito, não vai mudar. A falta de infraestrutura também afeta quem mora na cidade. E no condomínio entrou água, a enxurralha da rua, entrou toda no condomínio. A gente estava com medo até de carregar os carros e bater lá embaixo. Os carros, menina, foi uma coisa terrível. Fiquei com medo, viu? Tris, vamos por partes então. Primeiro ponto, vai continuar chovendo no DF, será? Neila, olha, pior é que vai, né? A chuva é boa, mas do jeito que está essa situação, é nessa chuva que deve cair até a segunda quinzena de maio, deve continuar prejudicando alguns pontos da cidade. Nós conversamos também com o meteorologista, que falou um pouquinho dessa previsão. Vamos ver. O mês de maio é realmente um mês que, pela climatologia, já começa a chover bem menos. Mas esse ano nós estamos numa situação bem diferente. Ou seja, o brasileiro não fique surpreso que nós ainda vamos ter chuva, pelo menos, até a primeira quinzena de maio. Só para você ter uma ideia, esse ano apenas o mês de janeiro ficou abaixo da média. Todos os demais, tanto alcançou o valor médio, como inclusive ultrapassou. Por exemplo, o mês passado, choveu praticamente quase três vezes do que era o volume esperado. E por que isso está acontecendo? Fenômenos diferenciados? Não, é simplesmente porque os sistemas estão mais fortes. As áreas de instabilidade da região norte estão descendo com boa frequência, aqui sobre a região centro-oeste, como também as frias estão alcançando. E isso há uma repercussão imediata no volume de chuvas que ocorrem aqui. De formas que o brasileiro, não só hoje, sexta-feira, como também sábado, pode esperar um final, esses dois dias com muita nebulosidade seguindo de chuva, porém, domingo, o sol volta. O sol já volta a predominar e, pelo menos, até quarta-feira ele deve também predominar aqui sobre o DERF. Então, enchiagenzinha só de domingo para quarta, segundo o especialista. Até lá, a gente tem que segurar o guarda-chuva. Agora, tem situações inusitadas também no meio desse caos todo, né? Tem, Leila, olha, são moradores, né? Que estão revoltados com essa situação, não aguentam mais. Toda vez que chove é isso, alaga, Vicente Pires, a chuva arranca, asfalto. Aí teve um motorista aqui de transporte escolar, ele protestou de uma maneira diferente. Vamos só ver agora o que ele fez. É, um protesto para o Vicente Pires, porque minha van, só minha van de transporte escolar esse ano, foi cinco vezes. Cinco vezes de manutenção e oficina. A manutenção do carro é muito caro. Eu estou pensando realmente em parar de rodar em Vicente Pires, porque está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil rodar aqui. E aqui está assim, olha só, buraco, Vicente Pires, resort, né? Ele pegou esse bote aqui, está um caiaque, né? Ele está utilizando esse caiaque aqui como uma forma de protesto. Isso quer dizer que aqui em Vicente Pires só dá para andar se for assim de caiaque. Carro não está mais passando? Carro não passa. Então, um jipe. Um jipe de roda grande para passar aqui, porque carro pequeno vai escolar com essa buraqueira. Você cai no buraco, minha van está quebrando muito aqui. Eu estou muito desanimado dessa cidade. Vicente Pires caiu demais, tudo demais. Esse caiaque aqui já era seu? É meu. Você está usando aqui como protesto? Como protesto. Eu só não tenho coragem de andar nele sozinho quando estiver chovendo, porque não tem freio. Senão eu vou me machucar todo dia andar com a Inávio Vicente aqui. Até assim está difícil, né? Porque você é levado pela correnteza. É, a correnteza não tem freio, né? No caiaque, como é que para?